Oi, eu sou a Fê Cortez e eu resolvi fazer essa série de vídeos pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que é no dia a dia uma vida com menos lixo. Muita gente me pergunta sobre compostagem doméstica. E eu vou mostrar como é fácil ter, cuidar e vou responder um pouco das perguntas que sempre me fazem. Espero que vocês gostem. Bom, gente, essa daqui é a composteira. Um palmo e meio por dois palmos e um pouquinho. Ela é composta por três caixas. A caixa de cima é a caixa que ficam os resíduos que você tá colocando. Então é a caixa que você usa. Basicamente pode muita coisa e o que não pode? Carne, limão, nem temperos fortes. Líquidos, tipo você não pode jogar um iogurte, um leite e tal. Óleos e gorduras. Fezes de animais domésticos. E papel higiênico, jornal e papelão em geral. Guarda-napo pode, só que não pode em muita quantidade. Você mistura e cobre completamente com matéria vegetal seca. Que pode ser folha seca ou pode ser serragem. A composteira, ela tem três caixas, tá vendo? Essa primeira, que fica o que você tá usando. A do meio, que fica compostando. Eu já vou mostrar pra vocês como é que fica. A de baixo sai o adubo líquido. O adubo líquido, ele é muito forte. Tanto que vem escrito aqui, ó. Use 1 pra 10. Que aí você dilui na água antes de molhar suas plantinhas. Eu junto sempre o montinho. E aí eu cubro com matéria seca, tá vendo? Vou botar um pouquinho mais. A maioria das empresas que trabalham com madeira, móveis, dão a serragem de graça. Então basicamente é isso. Você vai fazendo os montinhos, vai cobrindo com a serragem. Depois que essa caixa fica toda cheia, a gente muda pra caixa de baixo. A caixa de baixo já é a terra pronta pra ser usada. A terra pronta pra ser plantada, pra que a gente possa inverter e botar essa caixa pra cima. O adubo aqui já tá uma terra super fofa, ó. Uma terra molhada. Parece até uma massinha de modelar. Então essa terra já tá pronta pra ser plantada. E gente, não tem cheiro de nada. O cheirinho que tem é o cheirinho de terra. Então você cheira sem cheiro de terra mesmo. A gente tem que montar um outro bolinho aqui. Quando eu for desfazer essa caixa, montar um outro bolinho. Eu vou tirar essas cascas que ainda não viraram adubo, né? Vou botar na de cima e vou botar um bolinho aqui de comida pras minhocas se juntarem aqui e liberarem aquela terra, que é a terra que eu vou usar. Porque aqui ainda tem algumas minhocas. Aqui eu tirei a caixa de cima pra mostrar pra vocês o ecossistema que tá trabalhando aqui dentro. São as nossas minhoquinhas e uns outros bichinhos que ficam fazendo a decomposição. Mas não tem cheiro de nada. O que mais me perguntam é, fazer compostagem em casa fede? Não fede nada. Não tem cheiro de nada. É muito tranquilo. Bom, então aqui eu vou mexer. Pra vocês verem as minhoquinhas. Espero encontrar luz. Elas não gostam de luz. É pior. Ó aqui. Tem várias minhocas aqui, tá vendo? Tem que mexer com muito cuidado. Mas ó... Tem várias minhoquinhas. Você não fica com nojo da minhoca, não. Ó. Ó quanta minhoca, tá vendo? Uma, duas, três... Isso significa que você tá dando bastante comida pra ela e ela tá conseguindo trabalhar. Então é assim que vai acontecendo. E aí tem uns micro-organismosinhos, que são tipo uns bichinhos pequenos, não sei se dá pra ver daí. E também fazem parte. Eu liguei no começo só pra morar da floresta achando que tinha uma coisa estranha. Mas não tem não. É isso mesmo. Uma outra coisa que me perguntam muito é como é que vem a caixa, né? Então como é que vem a caixa? A caixa vem as três caixas. Então vem um saco de minhoca com terra e um saco de serragem. Pra quê? Pra quando você receber a sua composteira, você fazer uma caminha em cada um dos níveis com terra e minhoca. E aí você já começa a usar. O andar de baixo, que fica o chorume, eu vou mostrar pra vocês ali como é que é. E vou tirar um vidrinho de líquido de chorume, que você pode dar pros seus vizinhos se você não tiver planta. Eu tenho algumas aqui, eu tô replantando essa. E fazem crescer muito, tanto que só você pode adubar de duas em duas semanas, de tão forte que é esse adubo. E sempre tem um vizinho, um amigo, que precisa de uma plantinha. Basicamente já vem todo o kit pronto. O que você precisa é pegar a serragem em algum lugar. Acreditem em mim, o povo ama da serragem. Porque é um resíduo difícil de você se desfazer. Eu guardo a minha serragem aqui, nesse pote. É na verdade um latão, que tem uma tampa. E aí eu pego um saco de serragem, coloco aqui, deixo sempre esse copinho por cima. E coloco ali, aqui dentro do quartinho, bem perto da onde fica a minha composteira. E o chorume, ele tem essa cor. É uma cor bem escura, assim. Meio marrom, bem escuro. E ele é super concentrado. E ele não tem cheiro de nada. Às vezes ele tem cheiro um pouco de terra. Mas ele não tem cheiro de nada. E é um adubo super poderoso. Então eu acabei de fazer a minha garrafinha e vou ver pra quem eu vou dar dessa vez. Bom, gente, é muito fácil. A minha composteira eu comprei na Morada da Floresta. E o site é moradadafloresta.org.br. Então eu recomendo. Eu acho que isso contribui muito. Porque hoje, de todo o resíduo que vai pros lixões e pros aterros sanitários, do nosso lixo doméstico, cerca de 80% é lixo orgânico. Que quando vai pra esses aterros, pra esses lixões, gera gás metano. Que é 10 vezes mais poluente que o gás carbônico. Que é o gás do pão da vaca, né? Fica famoso por isso. Além de gerar gás metano, muitas vezes ele contamina o solo. Porque a gente sabe que nem todos os lugares onde a gente joga o lixo no Brasil, aliás, a grande minoria, é um aterro sanitário com tratamento. Então quanto mais a gente puder diminuir a incidência de resíduo orgânico nos lixões, melhor. Tanto que São Francisco tem um projeto que multa quem não separar direito o lixo. E o foco deles, muito, é no resíduo orgânico. Na verdade, eles têm 80% de reciclagem e aproveitamento do lixo. E a meta é chegar a 100% em 2020. Claro, lá não é uma compostagem doméstica, sim. Mas eles vendem o adubo à terra pros vinhedos, pras plantações locais. E eles descobriram que esse adubo retém muito mais a água do que os adubos químicos. Então, além de ser muito mais natural, ele ainda retém mais água. Que hoje, no caso da crise hídrica mundial, não vale só pra Califórnia, né? Vale pro mundo inteiro. Então a minha dica do dia é faça compostagem doméstica. O tamanho das caixas também varia de acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua casa. Então lá no Morada da Floresta também eles indicam. Tem PP, PMG e GG. E tem várias cores. E eu já faço compostagem há mais de um ano. Ah, uma coisa legal é a seguinte. Minha composteira demorou muito pra dar o chorume. E eu comecei a ficar muito chateada. Demorou uns quatro meses. Liguei pra pessoa da Morada da Floresta e falei Olha, eu comprei uma composteira e minha composteira não dá chorume. E o chorume depende da quantidade e do tipo de material orgânico que você coloca. Então ele falou Você coloca muito verde? Eu falei, coloca. Coloca muito resto de salada, muito talo, muito caule. Ele falou É por isso. Se você colocar mais fruta, ela fica mais molhada. E dependendo da fruta também. Porque você não pode botar água na composteira, né? Líquido em geral. Então também depende, o chorume depende do quanto, de que tipo de matéria orgânica você coloca. Uma outra coisa que também foi uma dúvida minha e eu queria compartilhar porque eu acho que isso é o que ajuda É que em algum momento começou a dar umas mosquinhas na minha composteira. É porque faltava material seco. Então você coloca o material úmido, que é o resto da sua comida E você coloca o seco logo em cima. Por isso que é tão importante ter folha seca, que você pode catar em qualquer lugar Ou a serragem, que eu acho mais prática. Mas muitas vezes quando eu vou aparar minhas plantinhas ali no jardim Quer dizer, na minha varanda Eu coloco as folhas aqui A composteira pode ficar até dois meses, se eu não me engano Sem receber material orgânico. Então assim, ah, vou viajar, vou ficar um tempão fora Não tem problema, a minhoca não morre. Ela continua se alimentando do resto de material que tinha. Quando você abre, ela tá quente. Isso é muito doido. Porque quando você coloca a mão, a composteira tá quente. Significa que tá gerando energia ali. E isso é lindo, porque é o nosso lixo sendo transformado em vida. Eu acho isso mais lindo a composteira. E uma coisa que eu me dei conta quando eu comecei a compostar em casa também Era do quanto sobrava comida. Aquilo começou a me incomodar muito. E eu comecei a pesquisar mais receitas pra aproveitar todos os alimentos. Comecei a usar mais o meu descascador Pra ter só a casca mesmo, pra não ter resto de comida. E comecei a pensar mais no que eu colocava no prato. Então quando você vê também a sua composteira enchendo Você começa a entender qual é o lixo que você gera. E aí você começa a gerar menos resíduo. E transformar em adubo. Então eu sou super fã da composteira. Não precisa de um pedaço muito grande. Ah, e uma coisa que eu não falei. A composteira tem que ficar em cima de uma coisa alta. Então no caso, a minha tá em cima de um caixote de feira, né? Uma coisa alta e com um calço atrás. Pra fazer assim. Inclinar a caixa. Porque senão é mais difícil de tirar o líquido. E você também tem que tirar toda a semana o líquido. Porque senão as suas minhocas podem cair ali sem querer. E se tiver cheio, elas morrem afogadas. Se por acaso alguma cair, não tá cheio. Então ela sobe de novo na parede. Quando você recebe a sua composteira em casa, Você vai ver que embaixo da caixa do meio E da caixa de cima Tem uns furinhos. Ela é toda furada. Pra que as minhocas possam passar entre uma caixa e outra. Então você começou a encher a caixa de cima. Aquelas minhocas que estavam terminando de transformar os restos da comida Em terra da caixa do meio Passam pra caixa de cima. E se por acaso alguma cair na caixa de baixo Que fica o chorume, que fica o líquido Também ela sobe pra caixa de cima. Bom gente, é isso. Esse foi o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer pra vocês. Então aceito críticas e sugestões. E se ficar alguma dúvida sobre a compostagem Escreve. Escreve no site. Escreve no contato arroba menos um lixo.com.br Ou nos próprios comentários do vídeo que eu respondo vocês. Tá bom? Eu sou a Fia Cortez. Até a próxima. Um beijo. E vamos com menos um lixo.